Não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal, no meu canal Vamos lá pessoal, se inscrever no meu canal, vamos lá pessoal, se inscrever no meu canal RPS Vídeos, Vídeos, Vídeos Não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal, no meu canal RPS Vídeos Vamos lá pessoal, se inscrever no meu canal, vamos lá pessoal, se inscrever no meu canal RPS Vídeos, Vídeos, Vídeos